Se pararam para avaliar o meta nesse primeiro semestre, ele está bem paradinho. Será que a Tencent está perdendo a sua inspiração para introduzir novas mecânicas aqui no game? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenx Sanctuja Awakening com a voz bugadona aqui no emulador, sem sincronismo nenhum. Mas enfim, vamos bater papo sobre isso, um vídeo aí refletindo um pouquinho como que foi esse primeiro semestre do Sanctuja Awakening que eu espero que mude aí nos próximos meses do Sanctuja Awakening. Então começando pelo lançamento de personagens, nós tivemos aí a introdução da Seraphina que foi uma personagem bem impactante ao ponto de deixar o PVP tóxico e ao ponto de deixar praticamente quase todos os controles ou todos os controles obsoletos no game. Era uma personagem quebrada? Era uma personagem quebrada, mas eu já trouxe em Bigs anteriores também. Ela é uma personagem juntamente com o Tanato que chegaram praticamente juntos, deixaram o meta muito tóxico. Então a gente começou aí com uma mudança bem forte no início do ano com esse CR quebradíssimo e com essa personagem quebradíssima. E aí eu pensei assim, ó, 2023 vai vir com tudo, porque o meta mudou totalmente. Gente, é uma quantidade de controle aleatório e um personagem que ganha a luta sozinho como poste, que a GT vai ter que dar um movimento aí no meta. E não foi o que aconteceu com seus lançamentos, porque tipo, cada lançamento que eles estavam fazendo, ao invés de introduzir aí pelo menos algum anti-meta desse personagem, E vou dizer pra vocês que até chegou a tentar fazer alguns cauter, mas os anti-meta não foram tão efetivos assim, que eles deixaram vários outros personagens obsoletos. Então, uma das coisas que fez aí o meta ficar mais obsoleto foi o Tanatos e a Seraphina. Mas beleza, vamos superar e vamos agora para os próximos personagens. Depois desse lançamento altíssimo aí do Tanatos e da Seraphina, o que que veio depois? Um Aiolos, aí, pum, despencou. Despencou aí o meta e infelizmente, né, aquela galera assim, ah, pelo menos é flop, a gente economiza e tal. O Aiolos trouxe aí aquela build de JTK do Shura Divino também, né, com o Aiolos, a build toda, Speed com Saxapuri. Ok, chegou aí, mostrou pra que veio, numa build que participou do Jamiel, mostrou que ele não é um personagem ruim, mas é um personagem limitado em criatividade aqui no nosso Sancti Awakening, fazendo com que, né, desse uma queda. E no mesmo mês, apareceu aí o meu, tão gostosinho, Milo Divino, que infelizmente só parece que só eu que gosto dele aqui no game. E o Milo Divino, ele não teve um grande impacto também no meta, então, esse lançamento do Aiolos e do Milo Divino no mesmo mês, deixou aquele meta do Tanatos e Seraphina ainda a mesma coisa. E, beleza, depois disso, veio o nosso grandioso, tão aguardado, o personagem que muitos falaram que iria entrar em campo, iria deixar todos de joelho, Asmita. O Asmita foi a primeira proposta que teve aqui de fazer um anti-meta que não existia, que era de gastador de energia, que começou a surgir dois meses depois com o Afrodite Divino, Então, onde estava a sinergia do Asmita no meta? Ele estava no meta que não estava favorável, era o meta com Seraphina, era o meta com o Tanatos, ele era praticamente Cauter do nosso amigo Cano, né, que era o meta aí, Mega Presidente. Tínhamos Shura Divino, Aiolos, que era o personagem de custo zero, praticamente um, então, ele foi muito mal lançado aqui pra gente, é um personagem tão estiloso assim, infelizmente deu aquela flopadinha. Depois ele recebeu o seu balanceamento, e que foi uma tentativa, né, de fazer com que o personagem pudesse ser um anti-meta também da Seraphina, que por enquanto ainda está sendo tóxica. Mas como a adesão do Asmita foi muito ruim, e o balanceamento dele também foi muito mal ousado, né, poucamente ousado, Ele continua ainda no limbo, esperando seu CR, a sua segunda tentativa de aparecer no meta, que aí sim eu espero que ele possa ser um controle bem mais foda, o suficiente pra chegar perto da Seraphina, porque a Seraphina ainda vai receber o CR em algum dia, né. Então, essa aí, o Asmita deu uma flopada, não teve nada a ver o lançamento do Asmita, inclusive, ele veio com o Deftor, que muitos jogadores não estavam dando moral para o nosso amorzinho, amorzinho. O Deftor chegou e ele, finalmente, demorou, né, ter uma criabilidade, teve que esperar aí a galera, top tier, Jamiel, apresentar pra que o Deftor veio, e depois ele caiu nas graças dos jogadores, né. Quem investiu nele, né, conseguiu fazer aqueles combinhos de tentar fazer uma OTK aí na roda da 1. Então, quem tem um Deftor e um Wish bem upado com Speed, até mesmo com nem tanto Speed, o meu, no caso, não tem nem tanto Speed, meu Deftor, mesmo assim, eu conseguindo jogar na frente de alguém da equipe do inimigo, o Deftor acelera todo mundo, e aí conseguiu trazer, finalmente, uma formação nova, e não apenas uma formação nova. É uma estratégia de ganhar na roda da 1, mas, ao contrário do Aiolos, né, que jogava praticamente com Choro Divino, aqui já teve várias propostas. Do próprio Aiolos, temos agora com o Afrodite Divino, né, vamos ter aí a do Cagarro, né, pra quem viu aí o vídeo do Cagarro, se não me engano, usaram ele no vídeo que eu trouxe aí do Cagarro pra vocês. Então, o Deftor realmente foi uma aposta que, ou acho que faltou sim também, uma certa ousadia nele, mas que caiu aí na graça dos jogadores, era algo que eu não esperava de acontecer, e que bom que a gente tem aí um personagem, depois de três meses, após o lançamento da Serafina e do Thanatos, um impacto aí no Meta também. Continuando, depois do nosso Deftor, veio aí o Mito, né, sendo o primeiro espectro da saga Lost Canvas, e... Começou tão bem, né, diga-se de passagem, Hada SD, né, ele veio assim, pouco ousado, ele tem um dano legal, inclusive, ele recebeu o buff, porque mesmo que o dano dele não era ruim, ele tinha aquela coisa assim, tá que disputando com o Thanatos, tá que disputando com o Cannon, né, Então, ele tava disputando com o Aloni, tava disputando com o Sukiô, muitos DPS, o próprio, até às vezes algum suporte, né, Manigold, até o, vamos lá, o Neuros, alguns suportes também, DPS, acabou que ele não caiu nas graças dos jogadores, porque pra lançar DPS aqui no game, tem que ser um DPS ousado, tem que ser um DPS aí que vai disputar com o Cannon, vai disputar com o Afrodite Divino, tá? A Thanatos tá um pouco meio longe, né, porque, pô, o Thanatos é um personagem de SS também, e é um personagem vendável, né, então, deixar o Thanatos obsoleto, deixa ele obsoleto, né, o personagem de SS, e ainda vai deixar todos os demais obsoletos também, então, eles têm uma certa cautela referente a esses personagens de SSX, porque novos jogadores, né, vão ter que gastar muito mais pra ter esses personagens mais quebrados, mas o Radar foi um flop total, cara. O personagem dele já é fraco contra o Thanatos, então isso aí é muito ruim, qualquer personagem que seja fraco contra o Thanatos, fraco contra a Seraphina, é ruim, embora ele seja interessante com a Seraphina, né, pra ele trabalhar aí com dois turnos, então até que ele contra a Seraphina é bem legal, mas ele não caiu na graça do povo, porque ele estava atrás dos atacantes que já tínhamos, se trazer propostas tão inovadoras, além de, no máximo, ter aquele revive estranho, e atacar, né, quem tá nas laterais que possa ficar invisível, mas que o Cânon de Gêmeos também faz, porém o Cânon de Gêmeos ainda fica invisível, e é rápido também. No mesmo mês aqui do Radar, veio aí, foi ousado, eu acho que foi o CR mais bem trabalhado aí do ano, o Shura. Ele deu uma melhorada no game, ele trouxe aí a build de sangramento mais visível, ele se tornou um personagem que antes era praticamente esquecido, agora visível, né, então quando ele aparece, às vezes a comp dele é bem forte, não é sempre assim, mas tem o problema do Thanatos de novo, né, esse lance de duplação prejudica demais aí também a build de múltiplos turnos, que é no caso do Shura, mas tá legal ainda mais que quando fizeram o Shura CR, eles já estavam trabalhando no futuro personagem, que era o Afrodite Divino, que sim, aí foi ousado finalmente, depois de um Asmita, depois de um Aiolos, depois de um Radar, passo da hora, né, vamos fazer um personagem roubado. Aí chegou o Afrodite Divino, e aí a GT mostrou pra que veio, queremos um personagem decente, tá disputando forte contra o Cano, tá disputando forte contra o Thanatos, nossa, mas o Thanatos tá no pedestal muito acima do Afrodite. Mas só o Afrodite consegue ganhar na Roda da 1, né, gente? Quem nunca deu-se no Ender, porque o Afrodite eliminou aí 4, 5, 6 na Roda da 1. Então, mesmo que ele seja numa versatilidade, se a gente colocar vários tópicos inferiores a o Thanatos, o Afrodite, ele é mais perigoso que o próprio Deus da Morte. Então, o Afrodite veio ousado, e é isso que ficou faltando num Radar SD, por exemplo. Essa ousadia, o Radar SD, poderia ser um personagem ainda mais interessante, onde a galera iria upar, da mesma forma que uparam o Afrodite com muitos upskills. O Afrodite, a galera, realmente gastou aí 30 livros feliz, e realmente é feliz. E eu nem gastei 30 livros nele, né, o meu não está com 30 livros, o meu está com 27. Nona sequência no Afrodite, aí veio uma flopagem absurda, véi. CR da exclamação de Atena. Praticamente não mexeu muita coisa no personagem, eu até hoje, até hoje eu não enfrentei nenhuma exclamação de Atena, né, despertado. Nem sei se eu vi eles no Jamel, pra falar a verdade. Então, um personagem SS-EX, ser flop desse jeito, não tem condições, não tem condições. Então, faltou um pouquinho aí de carinho na exclamação de Atena. Eu acho que merecia aí um balanceamento nesse trio incrível aqui que temos no game. E é isso, né, flopado, faltou aí uma certa ousadia, igual teve aí no Shuro, igual teve aí no Thanatos, igual teve no Odisseus, né, tivemos aí também no Hypnus, que acrescentou várias coisas. E ele era pra se acrescentar vezes três, né. Mas se boiar, acrescentaram menos coisa que o Hypnus ou o Thanatos. E daí já começou a decadência, anunciado o Kaiser, desde que a galera ficou assim, nossa, vamos ter aí um leão que tope na gameplay, até ver a gameplay, ver que aquela coisa horrível no próprio servidor de teste, tava horrível. Então já deu aqui, ó, aquela queda de novo, representando aí também no servidor chinês o baixo interesse, não apareceu no Jamel, né, no global, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda está nos duelos sagrados, ele nem entrou no banner na semana do Jamel, que foi uma coisa inédita esse ano, inclusive, todos os banners foram anunciados antes, uma semana antes, ou na semana do Jamel, pra estragar no Jamel. E a própria GT tá com vergonha desse personagem, que não é possível. E o Kaiser, junto aí, vai o próximo CR, que deve chegar aí daqui duas semanas, especulo eu, que eu não gostei, nem no Jamel do chinês, a galera tá hypado em usar ele também, que é o próprio Touro Divino, que teve um CR vergonhoso. E já falando em CR, tivemos o Doku Divino também, que tá com CR muito vergonhoso, que eu já trouxe vídeo aí nessa semana pra vocês, como que tá o meu desapontamento referente ao CR. O último CR que mexeu no meta é o do Deftow, cara. Hoje eu estou falando do CR de agosto, né, que o Doku é de agosto, o Touro é desse mês. Então, o Deftow foi o único CR que impactou no meta, e teve o Shura, que ficou legal, mas o Shura ficou legal por causa do Afrodite Divino. Né, é um CR muito legal, mas ficou legal por causa do Afrodite Divino, que ficou muito mais forte aí. Então, é assim, cadê a criatividade da gente ter de movimentar o meta, igual foi com a Serafina, igual foi aí com o Tanatos. É uma queda livre aí, absurda, de falta de movimentação no meta, porque, vamos lá, o Deftow, ele trouxe uma copy nova, o Cannon, ele trouxe aí um top tier, tivemos aí o Farol que trouxe uma copy nova, né, ele limitou aí no momento que ele foi lançado o Ayakos, que ficou muito quebrado, ficou obsoleto mais por causa da Serafina, né, o Ayora deu pra brilhar um pouquinho aí, o Shun tá até hoje insuportável no meta, o próprio Shiryu também tá insuportável no meta, a Saori ainda é uma personagem bem relevante aí no meta também, o Saga Maligno também teve aí os seus dias de glória, então, antigamente tínhamos alguns personagens que eram flops e continuaram flops aí, né, infelizmente, mas os meta ficaram meta, né, o Milk era ok e ficou ainda mais interessante, o Shun, né, o Hypnos, o Ayora, que era meio lero-lero, ficou ok, o Ayakos, que era ainda utilizado, era um controle relevante ainda, ficou ainda melhor, né, então, tá faltando o Zed, o Lune, né, que muitos não davam muita moral pro Lune, inclusive eu, mas hoje ele tá mostrando aí, né, que a longo prazo, ele é uma opção bem interessante aí no meta, para principalmente lutas longas, vamos ver o que vai acontecer com o Cagarro, as plays que eu vi do Cagarro, tá legal, mas a adesão dele tá muito ruim, ele ainda tá naquele suspense, né, será que ele vai flopar ou não, igual teve aí o Hada SD, né, como um DPS aí pra gente, e o Kaiser também, que veio aí como DPS pra gente, então, até mostrei esse vídeo aí, que eu fiquei mais hypado com o Cagarro, pra quem não viu, eu vou deixar aí, né, os vídeos que eu citei aqui, nos carros do Cagarro, do Jamiel, né, que é o tourão aí, né, a galera tava usando, temos aí o Doku, onde foi, nossa, minha revolta com o CR do Doku também, sobre eu falando sobre os últimos lançamentos, né, desse mês e mês que vem, e a expectativa para o próximo aniversário, e também aqui falando sobre como seria a vida melhor sem a Seraphina e sem o Thanatos no game, todos esses vídeos eu deixarei nos carros, eu gostaria que vocês comentassem aí, o que vocês estão achando nas decisões da Tensente, aqui, não é a GT, é a Tensente, onde vocês acham que eles erraram? Foi somente no lançamento do Thanatos e Seraphina, como eu abordei nesse vídeo daqui, né, que foi o meu maior foco, ou vocês acham que a Tensente, né, melhor dizendo, está errando em algum outro lugar? Agora eu gostaria de saber de vocês, né, o que que tá faltando? Eu acho que falta mais usadia aí, em alguns personagens, talvez eles tenham medo de cometer o erro que fizeram com o Thanatos, que fizeram com a Seraphina, de deixar o personagem quebrado demais e tóxico, mas também tem os personagens que parecem que não estão fazendo nada, igual é o Doku, igual é o Aldebaran, com seus dois CRs, igual veio aí o Kaiser, com o lançamento todo aleatório, então, poderia lançar algum outro personagem de sumo, bem aleatório, ver se ele imitasse, beleza, o Kaiser vai ser um personagem que vai bufar os sumos, e lançasse o Kaiser depois, então, se a ideia do personagem é essa, e ele não vinga no meta, não lance, espere o meta ficar favorável para esse personagem, se o Cagarro viesse antes do CR e do Lune, talvez ele não seria tão forte como ele tá sendo hoje, ou com o Sagsapuri, né, que o Sagsapuri bufa muito atacantes em área, então, tá vendo que, às vezes, você pode ter ideia do personagem, beleza, eu gostaria de ser assim, mas vamos lançar algum outro personagem antes que ele vai combar, talvez é o que vai estar acontecendo com o Kaiser, eles vão lançar algum outro personagem de suminador top lá na frente, mas aí a galera já vai ter queimado o filme do Kaiser, já vai ter escapado o Kaiser, deixou de comprar livros para o Kaiser, e a empresa ter um mês de faturamento positivo, que provavelmente vai ficar negativo, então, tem aí umas escolhas da Tencent que, pô, tá faltando criatividade, tá faltando inspiração, e eu espero que o Alune seja a primeira porta, embora ele é um SS, a gente acha que eles vão, né, pesar a mão um tiquinho, de deixar ele roubadinho, mas eu espero que esse próximo SS AX seja bem interessante, e que, depois do Doku Divino, eles possam melhorar ainda mais o CR, não estou dizendo que todos têm que ser roubados, tá galera, tem que ter um flapinho ou outro e tal, porque é de costume, mas precisa aí um pouco mais de ousadia para movimentar mais o Meta, senão o Meta fica muito tempo a mesma coisa, beleza? Então é isso galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, e agora deixa aí nos comentários, quais são os seus pontos, referente ao desenvolvimento de personagens de CR, onde que a Tencent está acertando e está errando, que sim, tem alguns momentos que ela está acertando, não vou falar de todo mal que tem CR, isso que eu hype muito, igual é o Shura, e o Death Toe, e o Kayn, eu gostei, né, mas é isso, mesmo ele se tornando o Meta ou não, o CR eu gostei, mas esses últimos aí, o Toro e o Doku, hum, estou triste, então vou encerrando o vídeo por aqui, para eu não ficar mais triste, valeu e fui! e aí e aí Tchau.